Hoje é dia de celebrar aquela que tanto nos ensina, a escola, considerada por muitos como segunda casa. Neste dia 15 de março, é claro que é uma data que não deveria ser passada em branco. Afinal, todos nós já passamos ou ainda estamos por aqui. É muito prazeroso a gente poder falar sobre escola e eu acho que em especial a escola pública, porque a escola pública, ao contrário talvez de mais escolas particulares, ela atravessa por várias limitações, por mais que os nossos governantes invistam em educação, a gente sempre sabe que ela vai estar um pouco abaixo de uma escola particular. Mas a escola pública, eu acredito que tem dado muito certo, porque os profissionais, eu entendo que de todas as escolas, principalmente as mais limitadas que sejam, eles se doam. Hoje você trabalhar no ensino público é mais do que uma missão, é uma doação. É você trabalhar sem muita perspectiva de reconhecimento. É o cenário que a gente atravessa hoje a nível nacional, a nível estadual. Os professores, os funcionários, eles procuram oferecer o melhor de si, para que realmente a nossa clientela, ela tenha aquele atendimento padronizado, tenha aquele atendimento qualificado, mesmo diante de situações atípicas, como a gente tem atravessado. Aqui na escola Ides Correia, a gente procura ofertar a nossa comunidade, agora a gente falando de comunidade, procura ofertar a nossa comunidade um atendimento padrão. A gente aqui está passando por uma transformação muito grande a nível de alto garça, que é o ordenamento escolar. A gente ainda está caminhando no sentido de estar organizando a escola, para que no futuro a gente tenha uma escola unificada, realmente unificada, que não deixe transparecer o espelho dessas duas escolas diferenciadas, mas sim uma única escola. E eu acredito e entendo também que todos nós, dentro desse processo, temos sua parcela de responsabilidade, sua parcela de compromisso, para que a educação pública dê certo. Realmente, hoje é o dia da escola, essa instituição que perpassa pela vida de todos os cidadãos, de bem aí, por uma formação, não só da parte educacional, mas uma formação para a vida. É uma instituição, assim como você falou, é uma instituição de grande valia social, e na vida de cada um. Não bastasse isso, hoje a gente tem aqui o exemplo da escola agrícola, em Alto Garças, que é uma instituição voltada, não só para essa formação do cidadão, como uma pessoa para atuar em sociedade, mas também como uma formação profissional. Hoje é a escola agrícola técnica, que ela forma o aluno, tanto para atuar na sociedade, como também para atuar no mercado profissional, dentro da área de agricultura. Então, está aí a importância, uma formação plena, uma formação que dá ao cidadão o direito de resgate de si próprio, o direito de atuar na sociedade com todos os valores de ética, responsabilidade e profissionalismo.